A sua opinião, bodas de sangue ou vestido de noiva? Vestido de noiva. Faz muito sentido, né? Faz muito mais sentido. Quando eu terminei o livro, eu vi que aqui no fundo estava uma observação marcada. Publicado inteiramente no Brasil pela editora Vestígio com o título Vestido de Noivo. Aí eu fui pesquisar. Obviamente porque faz muito sentido. Por que não? Vestido de noivo. Só que eu vi que tinha vários livros, né? Tinha Vestido de Noivo, Vestida de Noiva, Vestido de Noivo, Vestido de... Vestido de Noivo e por aí. É, talvez fique melhor a Boda de Sangue mesmo pra não ter essa confusão aí, né? Porém, eu acho que Vestido de Noivo combina mais. Você só vai entender isso na última folha, mais ou menos, nas últimas folhas. Você vai falar, nossa, tem todo sentido Vestido de Noivo. Mas como não é de Vestido de Noivo, viemos falar ao mesmo tempo. É, né? Então nós viemos falar de Boda de Sangue, do Pierre Lemaitre, publicado pela editora Gutenberg. Eu vou te rodando pra vocês aí algumas imagens do livro. É, primeiramente, dessa capa que eu fiz o unboxing com a Glaucia. Inclusive, tinha me chamado muita atenção, que é esse monte de rostos, né? Então, olhem bem, esse monte de rosto aí, né? Às vezes você pega e passa batido se você não olhar com muita atenção. Só de olhar a capa, você já sabe que vai ser um livro desesperador, né? Com um monte de expressões de gritos e desesperos. É, eu li esse livro em dois dias, não li um dia, porque a Glaucia me deu muito serviço pra fazer com o caso, né? Mas eu gostei da diagramação desse livro aqui, é uma diagramação bem confortável pra ler, bem espaçosa. E é rápido, porque é separado por... Não seria bem capítulos, né? É separado por datas. Então tem datas que tem quatro linhas ali. É bem característico de thriller ser separado por datas, né? Porque... A gente acompanhar um movimento temporal, né? Sim, sim, sim. E talvez até pegar alguma pista, né? Alguma coisa. E o livro, inicialmente, ele tem uma pegada muito frenética, bem dinâmica. E, na verdade, um tanto sufocante. Eu acho até que deixou um pouco tenso a história. Eu fiquei um pouco assim, putz, meu... Sabe quando você quer ler um pouquinho mais, para você entender o que está acontecendo? Dá até um pouquinho de angústia você ler. E está na pele da protagonista que não sabe o que está acontecendo, e ao mesmo tempo, né... Não sei. Se ele é alguém... Ela tem algum distúrbio? O que acontece lá? Bem no começo, a Sophie está sendo acusada de alguns assassinatos, né? Um ou outro. E, na verdade, ela não se lembra de como ela cometeu aquele assassinato. Ela sabe que morreu, mas ela não se lembra como que ela fez isso. Ela sabe, ela viu, ela tocou, né? Tudo... Ela estava lá, ela era a única pessoa, certo? Era a única pessoa, e ela não se lembra. Não se lembra por que ela fez aquilo, né? Principalmente que era uma criança que ela cuidava. A gente vê que ela tem alguns traumas do passado, e eu atribuí bastante... Esses assassinatos, a... Esses traumas, certo? Porque são traumas pesados, ela é uma pessoa que está um pouco amargurada, um pouco depressiva. Dá a entender que ela tem algum transtorno psicológico. Não é determinado, no começo do livro, o que é esse transtorno, mas a gente vê que ela sofre de alguma coisa psicológica e grave. Ela comete alguns atos e ela não se lembra, né? Mas a gente vê que é por causa da situação. A Sofia, ela tem uma facilidade muito grande, né? Para poder despistar a polícia. Você está na mente dela, você vai vendo que ela é muito sagaz. Ela consegue prever alguns fatores no futuro que poderiam identificá-la como a Sofia. Por exemplo, ela vai comprar um bilhete. Ela escolhe com quem que ela vai comprar aquele bilhete. O que ela deve falar, o que ela não deve falar, para que a pessoa não possa lembrar dela eventualmente no futuro. E, bom, a Sofia está indo lá para Paris, a Sofia está indo lá para... Então a primeira parte do livro, que dura mais ou menos umas 100 páginas, a gente acompanha essa fuga frenética da Sofia. Então ele tem uma pegada muito tensa, porque a gente já logo no começo, você começa a ler e você fica preso e você não consegue parar. E é um livro que tem pouco diálogo, a gente está mais na mente da protagonista. E então a gente fica meio tenso junto com ela. A gente chega a soar frio junto com a tensão. Aí entramos para a segunda parte do livro, quando a gente conhece um novo personagem. Que acho que é bom a gente nem adentrar muito, porque já começa um pouco a dar muitas informações. Mas é um novo personagem que você vai entender um pouco do passado da Sofia. O que levou ela a cometer esses atos no começo da história. Eu admito quando eu vim para você, né, com a Glácia. Eu acho que tem um desafio bem grande. Falar da história, assim, falar muito, entregar muito. Que a gente está conseguindo e ok. Amém. Na segunda parte do livro, você vai conhecer o Franz e justamente um pouco mais da Sofia. Esse um pouco mais da Sofia vai permitir você ver o passado dela, como que ela era. O que levou ela ao estágio atual dela. Exatamente. Certo? O que levou ela a ser procurada pela polícia. E consequentemente, o que levou ela até ele. E é um livro que não tem tantos personagens, né. Dá para contar no dedo a quantidade de personagens. Você vai ficar muito limitada a dois personagens somente. Apesar da gente conhecer um ou outro que fez parte do passado da Sofia. Mas o livro vai focar em dois personagens. O livro é carregado de crimes, de assassinatos, de infrações, né. E ponto. A gente não pode falar muito mais. Interessante vocês entenderem que futuramente vai ter o ponto de vista do... Franz. Franz junto a Sofia. E aí é o ponto, beleza? E se em algum momento da história eles vão se encontrar, vão se interligar. E aí a história vai... Meio que ficar meio uma disputa entre os dois. Eu só vou dar essa informação. Uma disputa. Porque se a gente dá mais detalhes, já entregaria totalmente a história, né. Vai ficar uma disputa que você vai falar, meu Deus. Mas vamos para a nossa opinião. O que você esperava de Sleep Loss? Geralmente eu não sei o que eu esperava. Mas o que eu posso dizer para vocês é que para mim ele foi bem previsível. Eu só me impressionei em uma revelação que teve. Falei, ah, então é isso. E o resto para mim foi bem previsível. Não me surpreendeu. O final eu achei bem interessante. Porque eu falei, nossa... É, o final eu acho que foi um pouco até irônico, né. O cara... O autor realmente consegue se expressar de uma forma bem engraçada. Embora seja trágico, né, mas... A situação chega a ser patética, na verdade. Patética, sim, sim. Eu acho que isso diz muito sobre o autor, né. Colocar um caso tão cômico numa história como essa. Então... Quando eu comecei a ler o livro, eu não tinha lido a sinopse. Eu não sabia do que se tratava. Talvez... Você comentou comigo alguma coisa? Eu não lembro. É, eu acho que não. Então eu tentei evitar o máximo. Porque como o Miquel ia ler, para a minha opinião não interferir muito na leitura dele. Porque como, né, nós somos casados, vivemos na mesma casa. Então eu acabo dando muitos detalhes. Coisa que a gente não passa em vídeo. Então eu falei, Miquel, eu vou te falar o mínimo possível. Para a gente depois conversar um pouco antes de gravar o vídeo. Para a gente trocar as nossas opiniões, né. Porque a gente geralmente faz isso. A gente senta para conversar e fala, o que você achou para a gente poder, né. No começo do livro, eu achei que tudo parece um caso normal. Quando começa a falar um pouquinho da vida dela. Dos esquecimentos dela. De tudo. Sabe, eu não sei. Eu não leio tantos thrillers psicológicos. Como você até que lê bastante. Então eu sou meio burro nessa parte, cara. Eu achei tudo muito normal. Então, assim, realmente eu fiquei impressionado com o final. Mas eu acho que, como a Glaucia falou. Talvez para alguém que já esteja acostumado. Para alguém que leia muitos livros, muitos thrillers. Talvez seja uma coisa normal. E, bom, talvez a pessoa consiga captar fácil o que realmente está acontecendo. O que realmente não está acontecendo. Igual eu comentei hoje mais cedo com o Miquel. Teve uma cena que eu falei, Miquel, nessa cena eu já me toquei o que estava acontecendo. Ele falou que não, que isso pode acontecer, né. Ele não percebeu. Mas na hora que aconteceu essa cena, eu falei, ah, não, está acontecendo isso. Porque não é possível, sabe. Não é possível. E eu matei a charada. Sabe, quando chegou no final, eu matei a charada. Então, justamente, a Glaucia desconfiou disso. Só que eu falei para a Glaucia, pô, poderia, muito bem. Ela tem muitos traumas, ela tem muitos problemas. O que impede ela de... Então. A gente já assistiu tantos filmes em que as pessoas esquecem das coisas. Que as pessoas preferem apagar da memória algumas coisas que foi um pouco traumatizante para ela. No guitarra, não é escrito do autor que na hora que eu li a cena eu falei, É isso. Sabe, eu matei na hora, charada. Eu falei, é isso. Aí continuei lendo, só foi confirmando. Eu acho interessante quando o autor escreve um livro assim, como ele escreveu. Eu li isso já no Charles Don't Lia. Ele faz bastante isso, certo. Que é você pegar, começar a história aqui lá em... 1850. Não é essa o dado livro, tá. Mas ele começa lá e vai até 1950. Beleza. Conta a história do personagem. Depois ele volta lá atrás no outro personagem, mesmo ano, certo. Ponto inicial. E vai até o mesmo momento do outro personagem. E depois ele vai casando as histórias e ligando os pontos. Eu acho que isso é um trabalho tão desgastante para o escritor poder escrever isso. Para poder passar algo pontual sem deixar nenhum errinho lá. Mas uma coisa comparada ao livro do Charlie Don't Lia, por exemplo, é que o autor, ele fechou mais a história. Não deixou pontos. Pelo menos que eu me lembro, não deixou pontos em branco, em vácuo. Eu lembro dele ter explicado tudo. E eu acho bom quando as histórias são mais explicadinhas. Principalmente para trilhas. Porque geralmente os autores, no meio do efeito do Charlie, por exemplo. Que ele solta muitas pistas, que é para poder bagunçar a nossa mente ao longo da leitura. Joga essas pistas e esquece delas. Depois não explica no final. Então a gente fica, ué, mas é aquilo que ele jogou, sabe? Mas por que ele jogou? E nesse livro não. Tudo que o autor entrega na trama, tema e explicação. E bem no final é tudo explicado. Porém, eu não vou dar spoiler, mas eu tenho que dar uma opinião sobre isso. Em relação ao final, que eu acho que... O autor deixou uma fresta no final, que eu acho que poderia ser uma falha. O Miquel acha que não. Qual que é o ponto mesmo? Me fala, só para me lembrar. Tá, então para quem for o livro, deixa eu ver aqui qual que é a página. Já que a Glaucia não quer falar. Que aí vocês vão entender melhor depois. Assim, existe uma situação para o desfecho. Para ele poder solucionar todo esse caso dela. Só que eu acho que ele esqueceu de pensar em alguns detalhes. Que era para poder resolver essa situação. E se eu acho que se... Para ser bem específico, na página 259 e 260. A Glaucia acha que alguém deixou pistas aqui depois. Para que sociedades competentes, como polícia, investigadores, enfim. Pudessem resfriar determinada pessoa. Eu acho que não. Porque na condição que estavam. Eu acho que seria pouco provável que fosse levar em consideração até... Mas eu acho que sim. Eu acho que pela situação que foi planejada para aquele final. Eu acho que deixou muito... Não foi muito rápido, sabe? Não teve um intervalo de tempo. Não teve um, sabe? Não teve um espaço para poder... Dar brecha para dúvidas. A única forma que foi conduzido o final. Todo o plano lá. Bolado. Na hora que a pessoa estava fazendo aquilo. Eu falei... Mas não está pensando direito não. Ó. Não está pensando direito não. Se vai fazer isso, tem que pensar em todos os detalhes. É uma coisa muito óbvia. É o que acontece entre a página 259 e 260. A Glaucia acha que faltou um pouco de informação. Um pouco de astúcia. Astúcia que os personagens, né? Não estou falando só de um. Para poder não dar spoiler para vocês. É... Eu acho que pelo fato dos personagens terem tão geniais. O livro inteiro. Sabe? Para fazer tudo que eles fizeram. Porque eu acho que no final eles deram muito bola fora em alguns detalhes. Se alguém já leu o livro. Porque ele já foi lançado. E leu todo. Pode vir conversar com a gente. Que... Eu falo. Fique claro que eu não concordo com a Glaucia. Esse ponto. Eu acho que... Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. Eu acho que sim. Eu acho que não. É daquilo que agora. Eu acho que sim. Porque... A polícia é muito esperta nessas coisas. Eu acho que... Não é que tratando da pessoa que é. Bom pessoal. Eu tenho uma atleta aqui agora. Eu estou discutindo com a Glaucia aqui. A gente não vai entrar em acordo. Tá? É... A gente está aqui. Mais isso. Mais aquilo. Mais digital. Mais não. Mais veneno. Mais isso. E por aí vai. Então... Normalmente ele cortou. Isso é uma discussão. Porque a gente... A gente escute em vídeo. Ele corta. Tá? Para vocês verem. Mas é isso aí. De forma geral. É... Foi um livro agradável para ler. Trilha e sempre prende. Por mais que eu tenha descoberto. É como se fosse promotor de acusação. E o juiz aqui, galera. Exatamente. Por mais que eu tenha descoberto logo. O quê da questão. Eu acho que o livro não... Não perde sua graça. Porque mesmo que você descubra. Tem todo o desenvolvimento. Toda a genialidade de um thriller. Foi um livro mediano. Três, três e meio. Vale a pena ler sim. Ah. Eu não vou dar nem um quarto. Não. Então é isso, galera. É isso. A gente quer saber se vocês leram. Se a gente despertou a curiosidade de vocês. Eu vou deixar o link de compras dele aqui, tá? Caso vocês queiram comprar esse ou qualquer outro livro. Vou também deixar nossas redes sociais. Pra vocês nos seguirem por lá. Ver o que estamos lendo. Espero vocês pra conversar aqui embaixo sobre esse livro. É isso aí. Até o próximo vídeo. Tira a fotinha.